E para o mês de junho, temos novamente dividendos do Banco do Brasil e da Petrobras. Sinceramente, essas duas empresas são uma máquina de distribuir dividendos. E se você quer ter direito a esses dividendos, você precisa comprar as ações do Banco do Brasil e da Petrobras até o dia 12 de junho. Ou seja, ainda dá tempo de você pegar esses dividendos. E nesse vídeo, eu vou mostrar um pouco sobre esses dividendos e também vou fazer um cálculo de quanto renderia 100 mil e 10 mil ações dessas duas empresas. Meu nome é Fernando, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Nando Investe. E aqui no canal, eu trago vídeos toda semana sobre investimentos, bolsa de valores, finanças e mostro a minha carteira abertamente para vocês. Se esse conteúdo te agrega, já deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e também ative o sininho. Foi assim que eu postar um vídeo, você será notificado. E também pessoal, eu estou com a marca de chegar aos mil inscritos. Se vocês puderem me ajudar, eu serei muito grato. Estamos aqui no status investe com a Petrobras, a Petra 4 e o seu valor atual é de R$ 28,82. E no dia que eu gravo esse vídeo, a Petrobras já subiu 2,75%. O seu Dividend Yield é incrível de 44,78%. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês pessoal. Não olhe apenas o Dividend Yield. Estude a empresa e entenda os riscos da empresa e não olhe apenas para o Dividend Yield. A sua valorização nos últimos 12 meses é de 47,87%. A Petra 4 é uma ação tipo PN, ou seja, ela é uma ação preferencial. E também tem a Petra 3, que é uma ação tipo ON. Mas eu estou aqui com a Petra 4, que na minha opinião está melhor do que a Petra 3. Isso é apenas a minha opinião. E ela tem aí um Tag Along de 100%, ou seja, se a empresa for vendida, o seu capital é retornado para você em 100%. E a Petrobras tem uma liquidez média diária de cerca de R$ 1,640,057,618,67. Ou seja, se você comprar R$ 1 bilhão da Petrobras, você conseguiria vender isso no mesmo dia. Isso é incrível. A Petrobras, sinceramente, tem muita liquidez. O seu PL é de 2,07%, ou seja, em cerca de dois anos, o seu capital é retornado para você em forma de lucro. O seu PVP é de 0,94%, ou seja, está sendo vendido aí mais barata. A sua dívida líquida é de 0,51%, a sua dívida líquida ebítida é de 0,57%, a sua margem bruta é de 52,08%, a sua margem ebítida é de 55,71%, A sua margem líquida é de 28,48%, ela tem um ROI incrível de 45,25%, um ROIC de 30,84% e uma ROA de 18,59%. Chegamos aqui na parte mais interessante aqui da Petrobras, que são os dividendos. Vamos aqui em agrupar por ano. Vou colocar aqui nos últimos cinco anos. Em 2023, a Petrobras já distribuiu aí 4,70%, ou seja, ainda tem um dividendo aí a serem distribuído ainda. No ano de 2022, a Petrobras entregou R$ 16,77 por ação. E em 2021, ela entregou R$ 5,65. Em 2020, não pagou aí dividendos e em 2019, pagou aí 0,94%. Ou seja, ela começou a distribuir mais dividendos aí a partir de 2021. Depois de 2022, eu peguei aqui os últimos cinco anos, tá ok, pessoal? E aqui está o dividendo que eu queria mostrar para vocês, que ainda dá tempo se vocês comprarem as ações da Petrobras, que é a data de compra, que é até quando você precisa comprar as ações da empresa para obter esse dividendo, que é o dia 12 de junho de 2023. E um dividendo será pago no dia 18 de agosto de 2023, e o outro será pago no dia 20 de setembro de 2023. O primeiro será aqui de R$ 0,94, e o segundo também será de R$ 0,94. Os dois aqui são dividendos, então são isentos, vai cair na sua conta aí limpinhos. Vamos somar aqui esses dois dividendos? Vamos somar aqui R$ 0,94 mais R$ 0,94 vai dar um valor aí de R$ 1,89 por ação Petra 4. A Petra 3 também será R$ 1,89. E agora estamos aqui com as ações do Banco do Brasil, o seu valor atual é de R$ 45,69, o seu dividend yield é de R$ 9,67%, a sua valorização nos últimos 12 meses é de R$ 43,45%. O Banco do Brasil tem uma ação tipo ON, que é uma ação ordinária, ela tem apenas a ação ordinária, não tem ação preferencial, tem um tag along de 100% e tem uma liquidez média diária de R$ 526 milhões. Tem um PL de 4,07, um PVP de 0,80, os seus indicadores aí de eficiência, a sua margem bruta é de 31,57%, a sua margem EBIT é de 16,70% e a sua margem líquida é de 12,67%. O seu ROI é de 19,71% e a sua ROA é de 1,54%. E aqui estão os dividendos do Banco do Brasil, vamos aqui agrupar por ano, nos últimos 5 anos. Em 2021 já é R$ 2,29, em 2022 foi R$ 4,17, em 2021 R$ 2,26, em 2020 R$ 1,47, em 2019 R$ 2,55. Isso é por cada ação, tá ok pessoal? Por exemplo, se você tivesse 10 ações, você faria vezes 10. E aqui está o próximo dividendo que eu queria mostrar para vocês, que a data com também é no dia 12 de junho de 2023 e o pagamento será no dia 30 de junho de 2023 e será um JCP de R$ 0,33, mas quando é JCP é preciso descontar 15% de imposto, ou seja, esse dividendo aqui será de R$ 0,28 já descontando, isso pelos meus cálculos, vai dar cerca de R$ 0,28. Agora eu vou fazer os cálculos para vocês de 100, 1.000 e 10.000 ações. Começando aqui pela Petrobras, lembrando que a Petrobras irá pagar R$ 1,89 por cada ação. Se você tivesse 100 ações, você iria receber R$ 189. E se você tivesse 1.000 ações da Petrobras, você iria receber R$ 1.890. E se você tivesse 10.000 ações da Petrobras, você iria receber R$ 18.900. Já o Banco do Brasil, ele irá distribuir cerca de R$ 0,28 por cota, isso já descontando os 15% de imposto. Lembrando que esse imposto não é você que irá descontar, ele já irá cair na sua conta descontado. Então vai ser de R$ 0,28 por cada ação. Se você tivesse 100 ações do Banco do Brasil, você iria receber R$ 28. Se você tivesse 1.000 ações do Banco do Brasil, você iria receber R$ 280. E por 10.000 ações, você iria receber R$ 2.800. Lembrando a vocês, novamente, vocês precisam comprar as ações do Banco do Brasil até o dia 12 de junho para vocês receberem esse dividendo. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like na confiança. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda de ativos. Vocês precisam estudar cada ativo da sua carteira. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Fui!